Salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Rapear o Arlequim mais uma vez. E hoje galera, eu estou tentando colher um pouquinho de mel. A quantidade de mel é bem pouca que tem aqui, né? Essa daqui é a primeira melgueira. Essa caixa está com três melgueiras, só que só essa aqui tem mel. E aí eu estou fazendo colheita. Mas eu estou colhendo bem pingado, galera. O que acontece, né? Eu vou na caixa, olho o quadro, se o quadro estiver maduro, lacrado. E é o caso desse quadro aqui, que maravilha! Olha, galera, pesado, viu? Muito pesado e 100% maduro. Pessoal, isso aqui é mel puro. Olha só que maravilha! Esse vai! Provavelmente eu vou conseguir tirar uns três quadros dessa melgueira aqui, tá? Pessoal, eu colhei mel pingado, tipo assim, um quadro, dois quadros, uma caixa, mais um ou dois quadros em outra caixa, é normal. Entendeu? Dá para fazer dessa forma. Dá para fazer dessa forma. Olha só! Mais um... Mais um... Mais um quadro... Lacrado, de mel, que vai ser colhido agora. Está vendo, galera? Tem um pouquinho de pólen do outro lado. Bora continuar. Bora continuar. Olha só! Mais um quadro aqui, ó, galera, ó. Está bem danador. Achei que esses são os três quadros, mas vai ser quatro. Ó, galera, desse aqui... Ainda falta o percolar. Mas será que esse mel está verde? Olha só! Me fala aí! Vocês se conhecem mel. Ó! E aí, galera? Está maduro? Ou está verde esse mel? Aqui está maduro, está vendo? Mas esse lado aqui é que deixa na dúvida. Está todo aberto. Bora fazer um testezinho. Bora sacudir aqui. Se pingar feito chuva, está verde. Se pingar só as gotículas assim, bem de leve, está maduro. Olha, galera. Nem pinga, está vendo? Isso aqui é mel maduro. Não pinga, está vendo? Está vendo o mel pingando aí? Então, galera, a técnica é para você descobrir. Outro detalhe aqui. Elas já estão fechando, ó. Está vendo? Elas começaram ao percolar. Então, é o mel maduro que eu vou colher. Mais um quadro. Bora lá? Galera, melgueira. Pouca fumaça, tá? Para não contaminar o mel. Para o mel não ficar com gosto nem cheiro de fumaça. E agora, vamos finalizar. E agora, vamos finalizar. Para o leve. Pouco mel. Mais. É um pouquinho de mel maduro. Isso aqui é fava de zangão, tá? Está cheio de larva de zangão isso aqui, ó. Bora lá fora. Bora colher. Pessoal, é época de enxameação. Se eu deixar o mel aqui. Para ver se elas vão armazenar mais. Elas vão acabar enxameando e carregando um pouquinho o que elas armazenaram. O objetivo aqui é quebrar enxameação. Dessas caixas. Né? Já que elas não vão ter acimento suficiente. Para carregar. E aí, nibir sair um pouquinho. Além de tudo, é... Eu vou estar tirando o mel que elas iriam carregar para outro canto. E aí, para mim, já é um pouco complicado. Então, se isso aconteça, eu estou fazendo um colheio. Agora, se continuar assim, galera. Não tem necessidade de eu retornar aqui numa piada amanhã, não. A quantidade de mel que está dando é muito... De néctar é muito pouco. E aí... Não vai ter necessidade de eu devolver o melgueiro à currência. Porque elas não estão atendendo a demanda. E é isso aí, galera. Posso dar uma olhada no ninho? Posso. Vou... Hoje não. Hoje eu só vou fazer a colheita. E deixar para ver o resultado aí. Não vou estar verificando ninho, não. Não vou estar abrindo caixa, porque... Quando eu colho mel, é muito trabalho. E aí, é complicado. Ó, galera. Duas melgueiras. Essa terceira melgueira, para esse enxame aqui, eu não vou devolver no momento. Porque eu estou fazendo a colheita. Eu posso botar em outro enxame, que possa ser que esteja... Com uma alta proximidade. Vou utilizar essa melgueira. A gente está devolvendo as duas, as três. Vou deixar só com duas. Está ótimo. Posso fazer isso aí sem medo, tá? Essa melgueira aqui, já vai para outro lugar. Ali, eu estou colocando o mel. Naquela melgueira que está ali, ó. E aí... De quadro em quadro, vou enchendo ela, né? Bora lá. Tchau. Tchau.